Pai Pai Firmar nossa fé Traz esperança No compromisso Das justiças Que traduz A palavra de Deus A palavra de Deus É a verdade A verdade E a lei do Senhor É a liberdade Liberdade A palavra de Deus A palavra de Deus É a verdade A verdade E a lei do Senhor E a lei do Senhor É a liberdade É a liberdade Pai Como é tão bom Te escutar Mas Obedecer-te Vale mais Firmar nossa fé Traz esperança No compromisso Da justiça Se traduz A palavra de Deus A palavra de Deus É a verdade A verdade E a lei do Senhor E a lei do Senhor É a liberdade Liberdade A verdade A verdade A verdade A verdade E a lei do Senhor E a lei do Senhor É a liberdade A verdade